Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Aqui em Tapes, na beira da Lagoa dos Patos, na localidade do Capão da Moça, nós vamos conversar com o pessoal da Torque 4x4, o Alexandre e o Gabriel, que fabricam peças especiais para off-road. Eu queria saber do Alexandre, qual a importância dessas peças que vocês fabricam e que tipo de peça, principalmente, vocês fabricam? Bom, Kevin, nós fabricamos para-choques e proteções, basicamente. São os principais produtos da empresa. Esses produtos, a proteção é um acessório básico para qualquer praticante do off-road, uma vez que, apesar do carro ser 4x4, ele sai de fábrica com diversas peças expostas que, durante uma trilha, seja por uma pedra, por um galho, alguma coisa desse tipo, pode causar um dano que pode ter um custo muito alto de reparação. Então, nós fabricamos peças específicas para cada veículo, tentando manter o máximo possível a originalidade do carro, de modo a proteger peças essenciais, como caixa de tração, caixa de câmbio, cárter, tanque de combustível, diferencial dianteiro e traseiro, dando mais segurança aos praticantes de off-road. Aqui, durante essa trilha que a gente fez em TAPS hoje, a gente precisou várias vezes das peças e comprovou a qualidade. Eu queria saber do Gabriel, que tem na caminhonete também, né, Gabriel? Na tua caminhonete. Quantas vezes é necessário usar uma peça dessa durante uma trilha? Bom, todas as vezes, Kevin, que o carro atola, por exemplo, no nosso para-choque a gente oferece o ponto de ancoragem. E aí é por ali que a gente pode fazer o resgate, pode puxar o outro carro, ou ser resgatado, ou fazer o resgate, né? Que foi teu caso aqui na trilha hoje. Exatamente. Uma das vezes ali, no meio do barro, é fundamental que a gente puxe com um guincho ou uma corda, uma pata negra, uma cinta, através do ponto de ancoragem, né? Bom, Alexandre, onde é que a gente encontra a peça da torque 4x4? Bom, nós temos o nosso site, que é www.torque4x4.com.br e também o Facebook, que é Torque 4x4. E o telefone para contato? É o 519-9973-2723. Bom, e se tu tá esperando, tá pensando em fazer uma trilha, já sabe, equipa teu carro com Torque 4x4. Confira as imagens dessa trilha aqui de Itapes. E o telefone para contato? E o telefone para contato? E o telefone para contato?